Gado Manso Quando há seca no sertão Ninguém pode suportar Falta o pasto e morro gado Fico bater a chorar Por ver também seu cavalo Não poder mais campear Errou Ali começa a escramar O Deus Pai sacramentado Prendidor do sertanejo Da morte despidado Mande chuva aqui pra terra Que deixa o sertão molhado O vaqueiro diz patrão Por nosso Deus soberano Tome conta do seu gado Que perde da vida o plano Pois não suporto mais Veste sofrer tão tirando Seu gado não dorme mais Cochilão de madrugada E logo ao nascer do dia Corre tudo em disparada A filha encontra água Que mata a sede malvada Oh, 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 oh Até do cantar do galo, o partido de saudades, meu peito sentindo abalo. Dali partiu o vaqueiro e o patrão ficou chorando, desmaiou, ficou caído, vendo o gado todo rando. E o vaqueiro Luiz Anjo saiu no mundo aboiando. Foi assim que o vaqueiro abandonou seu torrão, por ver morrer quase todo gado que tinha um patrão, e jurou que só voltava se chovesse no sertão. A CIDADE NO BRASIL Oh, mulher deus encantada, enranhada, o pecado Que me deixa apaixonada, me abandona e não quer nada Oh, que vida amargurada, é triste meu desespero Gastei todo o meu dinheiro e ela a mim não se rende Mulher, laço que prende o coração do vaqueiro Toda mulher sabida porque possui a beleza Enviada da natureza e o homem a quer por querida E por ela dar a vida pode ser um pistoleiro Ou mesmo um cachaceiro Mas ela lhe compreende Mulher, laço que prende o coração do vaqueiro Gostei o que possuía com uma mulher bonita Bebendo, fazendo fita com ela na companhia Me beijando, ela dizia Eu sou teu anjo fagueiro Me abraça e me dê cheiro Que você me compreende Mulher, laço que prende o coração do vaqueiro A mulher briga comigo, me condena e me maltrata Se torna pra mim ingrata e me joga no perigo Eu passo todo o castigo Mas por mulher sou guerreiro Acabo todo o dinheiro Quando ela me compreende Mulher, laço que prende o coração do vaqueiro Mulher, laço que prende o coração do vaqueiro A mulher briga, a mulher briga, a mulher briga, a mulher briga A mulher briga, a mulher briga, a mulher briga, a mulher briga A mulher briga, a mulher briga, a mulher briga, a mulher briga, a mulher briga A mulher briga, a mulher briga, a mulher briga, a mulher briga, a mulher briga A mulher briga, 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 a mulher briga Hoje é dia de vaquejada O homem, a natureza, a extensão do solo diante dele O vaqueiro, a força, a coragem Na face, nos músculos, no vestir, na voz O grite, o canto de uma gente que sofre e resiste No aboio, o nordeste vibra Na voz de galego aboiador A grandeza do folclore, das festas de gente brava A alma indomável de um povo forte A mensagem aos parques de vaquejada E uma saudação aos vaqueiros do norte e nordeste Do Brasil Hey, 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 DJ What, 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 what's up? Bio Audio Digital This is your Bio Audio Digital Bio Audio Digital Mulher está indiferente Não quer saber de mim Tu nunca fostes assim Me amava loucamente Hoje o meu coração sente Uma saudade infeliz Oh, 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 oh Por tua causa filhinha, tornei-me um homem infeliz Mas Jesus é meu juiz e amparou meu maltrato Me diz coração ingrato, qual foi o mal que eu te vi Ô mulher do coração dura, você não tem pena de ninguém Por tua causa mulher, vivo sofrendo agonia Bebendo de noite a dia, porque você não me quer Não perdem doutra qualquer, só contigo estou feliz Mas você é alguém de que já rasgou meu retrato Me diz coração ingrato, qual foi o mal que eu te vi Ô mulher tu és meu encanto, és tudo pra mim querida Por ti eu derramo pranto e eu risco a minha vida Minha alma está perdida, e volta você não quis Tô igualmente um com Cris, preso nas unhas de um gato Me diz coração ingrato, qual foi o mal que eu te vi Daria tudo na vida pra ter você ao meu lado Eu te beijando querida, rosto com rosto colado O teu corpo aveludado, o teu corpo aveludado Me escravizar Beatriz Seria eu o mais feliz, se este cruel maltrato Me diz coração ingrato, qual foi o mal que eu te vi Querida sem teu amor Pra mim o mundo acabou, se por que o teu beijo é doce Teu perfumar traidor O teu corpo sedutor, só é quem me fez feliz Eu te amo Beatriz Mas você daria tudo na vida pra ter você ao meu lado Pega no rabo do boi, Zé Pereira Vamos pra festa ligado, meu filho É mais mulher bonita Saudade Tá aí, Zé Carlos, o que ela faz com a gente? E implora Jesus amado com o seio divino Que socorro nordestino e mata fundo o gado Por que esse olho cercado e não se vê vegetação Por causa da sequidão que estamos sentindo agora Que a triste seca devora os campos do meu sertão Se vê os agricultores este ano descontente Porque perder as sementes é triste estes horrores Tristeza, lamento e dor e por causa da sequidão Só Deus, pai da criação, pode mandar a melhora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Até mesmo os passarinhos que cantavam nos baixinhos Nos corgaçudos e no rio rumarem outro caminho Outros partiram sozinhos em busca de remissão O concris e o cancão bateu as e foram embora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Os pobre dos fazendeiros cramam da seca cruel E implora Deus de Israel que acalma os desesperos O gado nos tabuleiros morre sem ter remissão É triste a revolução que estamos vendo agora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Se vê o gado caído tão magro que não resiste Quem a esse quadro assiste senta o coração ferido Só se ouve é o mugido do gado lambendo o chão É de cortar coração Quem é cristão vendo chora Que a seca triste devora os campos do meu sertão O vaqueiro vai andando e nada mais lhe conforta Encontra uma rei morte e os urubus rasgando Ele começa exclamando é triste a situação Ali volta e diz patrão Logo amanhã vou embora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Se encosta na porteira e começa a boiar O gado pega o rá e lhe diz desta maneira Adeus vaca campineira, boi preto e tour azulão Que eu vou deixar o torrão de vida seca caipora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Adeus vaca ponta fina, amazona e andorinha Adeus vaca malhadinha, roxinha, chita e bonina Pingo de ouro e latina, laranjeira e agrião Mimose, touro, cancão, cravo branca e vaca aurora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Adeus vaca praeira, outinga e vaca pretinha Saia branca e quixabinha, amorosa e bananeira Ouro preto e jardineira, sanhaçu e redenção Que eu vou embora patrão, não sei quando eu volto agora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Adeus o meu transilim, macha lenta e sanhaçu Rada, xodó e sabu, andorinha e sambacuim Cara de sebe, saguim, xexéu, bonó, bolão Outra boneca e cancão Que eu vou partir agora Que a seca triste devora os campos do meu sertão Sou aquele apaixonado Que só amo nesta vida Uma cela bem macia Uma mesa de bebida Uma mulher carinhosa É a minha preferida Sempre adoro nesta vida Um cavalo bom de gado Pra eu correr em morão Ou no matagal fechado Porque o vaqueiro bom Tem que ser bem preparado Tenho comigo guardado Um parapeito, um gibão Um par de esporas de prata E um lindíssimo brilhão Uma cela bem macia Pra eu correr em morão Em festa de apartação Arranjo uma jovem dela Numa mesa de bebida Sento bem juntinho dela Bebo matando as paixões Que estou sentindo por ela Sento com ela na cela Do meu cavalo forçoso Ali começo beijando O seu rostinho limoso Ela diz, ô meu filhinho Quanto tu és carinhoso Pois sempre fui caprichoso Pra ganhar um coração De qualquer uma garota Que por me sinta paixão E enquanto Deus me der vida Esta é minha diversão E o ímã Música Ainda bom Jesus, esta é de tradição De Nilton Souza, leal, fazendeiro de ação No Cariri, Paraibano, nas terras de Boqueirão Bom Jesus, esta fazenda desta família sagrada Dona Adalva é sua dona, senhora bem delicada É a esposa de Nilton, em Paraíba, terra amada Mery, Nenê e Dalbinha, três excelentes meninas Miltina, Iltina, Dilso, estudantes em Campinas Dalbinha, cultura médica e craque na medicina Oi, Nilton, possui três fazendas Que pretendo distinguir Jacaré e o falcão Onde mil boi come ali E a fazenda pedrinhas O orgulho do Cariri Oi E aqui eu quero mandar abração Para o meu amigo Nilton Leal, lá na fazenda Bom Jesus O meu amigo Fabiano e a turma do grupo Caranguejo Lá no Rio Grande do Norte E meu amigo Alvinho, na fazenda Frasa Salomão e Alencar Galego do Posto e sua equipe de vaqueira Em Goianinha, no Rio Grande do Norte Sempre fui um bom vaqueiro No limpo e no tabuleiro Mas o meu patrão grosseiro Me obriga a trabalhar Assim doente e cansado Hoje vivo abandonado Por não poder pegar gado Não tenho ano de morar Mas como o senhor deseja O seu vaqueiro traqueja Mas é que nesta peleja A minha luta findei Levei queda e arregaço Quebrei perna e tourei braço Costelas, mão e espinhaço Das pancadas que levei Se o senhor compreendeu Que seu vaqueiro sofreu Tratando do gado seu Me faça agora um pedido Além de alguma merenda Me deixa aqui na fazenda Livre desta luta horrenda Pelo senhor protegido Oi, 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 oi Oi, 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 ii, oi Oh, oi, 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 oi Disse o patrão orgulhoso Saia daqui preguiçoso Vaqueiro velho tinhoso Que não quero o mar lhe ver O vaqueiro pegou chorar E disse adeus, Maringá Flor do prado e sabiá Matarrocha, Isabelê Me despeço de dourado Este cavalo afamado Aonde nele eu montado Peguei muito boi ruim E como sou sofredor Implora nosso senhor Que esse patrão traidor Precisa ainda de mim No dia 15 de julho Um caso triste se deu O gado triste murgirão E a terra estremeceu Quando espalhou-se a notícia José Petrúcio morreu Os passos cantaram triste Nas florestas sombreadas As águas que eram doce Ficaram logo salgadas Quando anunciaram a morte De esterói das laquejadas Espalhou-se essa notícia Em TV, raiz e revista O Brasil se comoveu Com a morte desta artista O nordeste botoluto Morreu Petrúcio Batista Hoje lamento e vaqueiro Os amigos do morão Senta a morte de Petrúcio Dentro do seu coração Por ter morrido este herói Das festas de apartação A pessoa quando morre Vai pra baixo do chão frio Conduzido em um caixão Comprido como um navio Com um cordão na cintura Torcido como um pavio Morro homem, fica o nome O corpo se torna impuís A matéria e a terra come Vem o cupim rói a cruz A alma sobe pra o céu Pra prestar conta a Jesus Petrúcio acabou-se, moço Porque alguém o matou O imperador da voz Tanta saudade deixou Hoje resta a sua voz Através de um gravador Quem conhece a Petrúcio Quem conhecia Petrúcio Hoje vive transformado Em sentir dentro do peito Esse golpe atraçoado Esse grande louco Todo esse Brasil adorado Hoje até o gado choram lá no fundo dos porrais Todos os vaqueiros lamentam a morte deste rapaz Que partiu do mundo dos vivos Se eu tivesse o poder de Abraão Se eu tivesse o poder que tendeu de Abraão A terra para fazer logo o sal Saudades 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 Alô, meu amigo Herculano Alves, Cunheca de ouro deste nordeste imenso, Campeões das pistas de vaquejadas, Das Alagoas, de Pernambuco, Da Paraíba, de Sergipe e da Bahia, A pedido de Zé Carlos, O homem que entende de vaquejadas, Ofereço esta atuada ao seu cavalo palhaço, Campeão dos campeões das corridas de morão, Hoje palhaço se acha aposentado, Mas continua a valentia e a coragem Do valoroso vapeiro Herculano Alves, Ofereço galego a boiador, Dos cavalos de morões de todo o Brasil amado, Hoje vive aposentado o campeão dos campeões, Das grandes apartações, das porteiras dos currais, Palhaço rei dos animais, que hoje vive saudoso, Cavalo bom é custoso, faqueiro bom muito mais, Chegou a ser campeão em todo o Nordeste e afora, Herculano que ele adora e sente recordação, Em Surubim foi campeão e hoje mais nada faz, Herculano Alves aliás, vive triste e pesaroso, Cavalo bom é custoso, vaqueiro bom e muito mais, Chegou a quebrar a perna, ficando-se encorregado, Passando os tempos e costado, parecendo uma caverna, Mas Deus com a força eterna, o palhaço que me faz, Ele tornou-se aliás, este campeão famoso, Cavalo bom é custoso, vaqueiro bom e muito mais, Aqui oferecido ao cavalo palhaço, Que é meu amigo Herculano, Saudade Oi Alô, Fernando Sofres, em Medeiro Neto, extremo sul da Bahia, Para todo o Brasil, quero oferecer minhas toadas saudosas, Prometendo ao baiano, que brevemente estarei aí com José Carlos, Participando das grandes festas de gado, no território baiano. Saudade Saudade Quero falar de mulher, que rainha da beleza, Nasce da natureza, mulher quem tem mistério, Nasce pra amar mulher, por mulher sou sofredor, Diz galega boiador, que por mulher é gamado, Se amar for um pecado, quero morrer pecador, Alô, ei Alô, em Piauí, Bahia, fazendo panela, é muito bonito, Alô, virigado, olhe, Acabo tudo que tenho com uma mulher bonita, Quando ela me acredita, a minha vida eu empenho Que mulher é o desenho para o homem sofredor É a mais mimosa flor de um jardim perfumado Se amar for um pecado, quero morrer pecador Morena cor de canela, bonita do cabelão Acabo todo o carvão, estando ao lado dela Vendo o cavalo e a cela, só pra ganhar seu amor E senti o seu calor com o seu corpo abraçado Se amar for um pecado, quero morrer pecador Alô meu amigo Solon, fazendeiro e comprador de gado Por causa de mulher boa, gastei o que possuía Tomando cerveja fria, no São Paulo em João Pessoa Gastando dinheiro à toa, e tornei-me um sofredor Papá foi meu grande amor, mas deixou-me abandonado Se amar for um pecado, quero morrer pecador Alô doutor Fernando Miskito, fazenda Cadu Bahia Vida de gado Quem não gosta de amar, cerveja e vida de gado Merece ser enforcado, ou o corpo se queimar A mulher do nosso lar, é a marmimosa flor O homem sem ter amor, é um desaventurado Se amar for um pecado, quero morrer pecador Alô Belém do Pará, é Tese Sobral, lá em Castanhão Escraba que gosta de apartação Vida de gado Eu só vou uma corrida, pra beber e mamorar Puxar, boi, palestrar, e arranjar uma querida Por não tem mulher sabida, que não ame a boiador Mulher gosta de amor, zelo, conforto e agrado Se amar for um pecado, quero morrer pecador Oh, 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 oh Obrigado Oh, 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 oi Alô João Medeiro, fazendeiro Lagoagrão Maracanã do Ivaqueiro, Palmeira dos Vindos Zé Maria, terra de apartação Alô Vissalza, Alagoas, Petrúcio, Vasconcelos, Toro Ivaqueiro João Garrincha, que lançou com o Paxan José E Palmeira dos Vindos, terra de apartação No estado alagoano E aí Hey, 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 DJ What, 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 what's up? Minha áudio digital This is your A trança dos teus cabelos Vem um áudio digital Vem um áudio digital A trança dos teus cabelos Vem um áudio digital Menino este teu sorriso É dele que eu preciso Você me tira o juízo E faz eu me apaixonar O teu corpo aveludado É quem me deixa agamado Se não viver ao teu lado Prefiro me acabar Os teus cabelos compridos É quem me deixa envolvido Ficou do mundo esquecido Mulher, deixa eu te beijar Oh, coisa boa, carinho de mulher Mulher, a tua bebida Beleza, deixou minha alma presa Que só mesmo a natureza Faz eu viver sem te amar Lembras que já te amei Tua boca já beijei E hoje mais uma vez Ao teu lado eu quero estar Oh, mulher, tu és casada Isto não quer dizer nada Me perco na tua estrada Não vivo sem te amar Ofereço essa toada A turma de vaquejada É turma que me agrada E quem ouveu a boiá É turma de vaquejada Eu, mano, eu quero estar Doite dormindo na capital, Salvador Sonhei que estava no céu, perto de nosso Senhor Sonhando avistei Petrúcio e Zé Carlos Locutor Em sonho vi uma festa e eu fiquei abismado Olhei pra eternidade, vi uma festa de gado Lá eu vi muitos vaqueiros que foram bons no passado Vi Napoleão, Coutinho, Pipinho e Leutropieiro José, Inácio e Arlindo e Henrique de Oiteiro Luiz, Profili, Bebeto e João, Bimô, marinheiro Vivi, Benedito, Pinheiro, Burregui, Neto, Amarage Antônio, Marrego e Nejo, Velho e Vicente, Milton, Borges João Durei em um cavalo, parecendo de São Jorge Lá vi Lourenço, Rolim, na porteira do Curral O doutor Antônio Lira e Moacir Amaral Um dos melhores vaqueiros do Maranhão em Bacabal Avistei boy de panelas, Fernando e Reja ao seu lado Djalma, Pai, Vizejares, Zé Marrocos de Salgado Lá vi Raimundo, Jacó e Cordeirinho, Vendugado Avistei Zé Donizete, que foi vaqueiro perito Geraldo, Gini, o Russo, Ibermão e Expedito Bem pertinho do Jiqui, estava Celinho Brito Lá vi Basto, Misael, Os Borges, Vita, Baiana Mandel, Zimilte, Claudino, Três Alma, Paraibana Doca, o maior estereiro das terras pernambucanas Depois que falei com todos aqueles meus companheiros Acordei subsaltado com os que já pereceram E escrevi para o mundo meu sonho com o vaqueiro É, 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 é O,, o, 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 o y Transcrição e Legendas Pedro Negri A mulher que mais amei deixou-me na amargura Na mais cruel desventura, muito tristônio fiquei Vou perder quem tanto amei, sou um homem sobredor Ela me atrasou e de mim ficou zombando Pedindo um beijo, chorando, sorrindo, você negou Atenção, Campina Grande, Parque, Paraíso, meu amigo Júlio Carneiro Maior desgosto do que Mucama morreu Ô mulher sem coração, não sabes compreender O quanto eu amo você e é grande a minha paixão Estou feito um bebarrão por causa do teu amor Você foi a minha flor que eu vivia cheirando Pedindo um beijo, chorando, sorrindo, você negou Jamais eu encontrarei outra mulher nessa vida Para ser minha querida, se existir eu não sei Você partiu, eu fiquei, sofrendo, tornecedor E me tornei pecador por viver te esperando Pedindo um beijo, chorando, sorrindo, você negou Você de mim tá distante, o meu sofrer é sem fim Você tá longe de mim, na capital bandeirante Maridete, minha amante, por ti eu sou sofredor Sou teu verdadeiro amor, que vivo te esperando Pedindo um beijo, chorando, sorrindo, você negou Tenho esperança na vida de conviver ao teu lado Mesmo eu sendo casado, mas eu te amo, querida Você é a minha vida, meu conforto, a minha flor Venha matar minha dor, que estou me acabando Pedindo um beijo, chorando, sorrindo, você negou Oh, marinete, querida, esta saudade me mata Me judia e me maltrata, me deixa a alma ferida Minha bela adormecida, do jardim do criador De ti me despeço, amor, adeus, adeus, até quando Pedindo um beijo, chorando, sorrindo, você negou Alô, totinho, omite, 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 omite Vou demonstrar o Brasil com prazer e alegria Uma das lindas fazendas que ainda não conhecia A fazenda beira-rio no estado da Bahia Nas margens do Rio Joane ela é localizada Três quartos desta fazenda em capim toda plantada A outra parte que fica toda de mata fechada Toda cortada por rios de água potável fina Sem rios e correnteza toda em águas cristalinas A sede dela parece o reino da Palestina E quem cria são de gado lá não faz calor nem frio A qualquer dia do ano no inverno ou no estio É beleza sublimada a fazenda beira-rio A fazenda beira-rio parece um jardim de flor É do grande rock em Lima nome de alto valor E fica a vinte quilômetros da capital Salvador Música Amém O vaqueiro, o herói do sertão, o artista do filme do Nordeste Ser vaqueiro é ter grande compromisso de bravura Tanto com o povo que quer ver o gado domado Quanto com o gado que fará tudo para dificultar o trabalho do vaqueiro Ser vaqueiro é muito difícil Ser cantador é muito mais Pois tem que expressar em seus versos as proezas que o vaqueiro faz E destrinchar o folclore através de uma voz Que ecoa e domina no aboiar o touro mais feroz Refiro-me a galego aboiador O Deus dá-me inspiração com o teu poder sagrado Pra eu escrever a morte de um vaqueiro afamado Que mataram em castanhal Chamado Chico virado Chico era paraibano de Belém de brejo do cruz Acabou sem castanhal E hoje está com Jesus Seu nome mortalizou-se Seu corpo virou sem pus E hoje é oi Fim doce seu heroísmo A fama e sua bravura Hoje resta um pesadelo E só uma sombra escura Tem uma cruz como um símbolo Em cima da sepulcro Em cima da sepultura Quando Chico se acabou Foi choro e prantos no chão Seu cavalo cabeludo Desprezou água e ração Cavou o chão relinchando Pedindo um boi no morão Passou dias isolado No mais cruel abandono Não comia e nem bebia Na porteira relinchando E se falasse dizia Eu quero ver o meu dono O Nordeste se abalou E toda a terra tremeu O mundo deu um abalo O Brasil estremeceu Quando espalhou-se a notícia Chico virado morreu Manoelope o patrão seu A saudade não resiste Quando chega nas fazendas Ou vaquejadas assiste Diz esta festa sem Chico Parece um fantasma triste Seara e Piauí Maranhão para Goiás A Bahia e o Sergipe Rio Grande e Minas Gerais Pernambuco e Alagoas A terra dos marechais Sentiu que este vaqueiro Na terra não volta mais Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Não me faça ingratidão Mulher, eu te amo tanto Por ti eu derramo pranto Te juro por todo santo Que é só meu teu coração Meu amor, não me desprezes Não me faça ingratidão Desde que te avistei Por ti me apaixonei Se tu me amas, não sei Viva-se nesta ilusão Meu amor, não me desprezes Não me faça ingratidão Mulher, este teu olhar O jeito do teu andar O modo do teu falar Domina meu coração Meu amor, não me desprezes Não me faça ingratidão Não me deixe abandonado Vivendo assim desprezado Quase louco, apaixonado Neste mundo de ilusão Meu amor, não me despreze Não me faça ingratidão Não me faça ingratidão Lá em Teresina Dono da fazenda simojana E ao doutor Aquiles Nogueira Grande deputado e grande vaqueiro Já falei sobre as belezas do meu Brasil adorado Já falei sobre mulheres Que é anjo abençoado Vou contar agora a vida De um vaqueiro relaxado Vaqueiro desmantelado Eu o azar do patrão Mata os cavalos na cela Despreza até o gibão O gado morre de fome Que ele não faz ração Errou 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 Tem vaqueiro no sertão Que só ama bagaceira Vive de tomar cachaça E dança em garfieira Sai de casa no domingo Só chega na quarta-feira Ei Não conserta uma porteira Não dá um campo no gado O patrão sai na fazenda Vê tudo desmantelado Vai procurar o vaqueiro Encontra ele deitado Ei Ô, curava desmantelado Ei 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 O que foi que aconteceu E o que é que você sente Tá sentindo alguma coisa Me diga cê está doente Ei 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 Oi, o patrão magoado responde pra ele assim Do jeito que estou vendo as coisas vão bem ruim E tudo quanto eu possuo você está dando fim E aí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Quando um vaqueiro falece Em festa de apartação Se acaba a diversão E o prazer desaparece E logo tudo entristece No nordeste brasileiro A falta de um guerreiro Que os amigos não esquecem Todo nordeste entristece Quando se acaba um vaqueiro roi Quero lembrar, vem Vicente Do rio grande e do norte Vaqueiro de gênio forte Que morreu tragicamente Partiu de casa contente Pra o rio tinto ligeiro Faleceu mais um cavaleiro Que todo o Brasil conhece Todo nordeste entristece Quando se acaba um vaqueiro Morreu também genival Vaqueiro bom do país Morrego lá na raiz Sofreu um golpe infernal Morreu lá no matagal Este grande cavaleiro O seu cavalo pandeiro O seu cavalo pandeiro Dele nunca se esquece Todo nordeste entristece Quando se acaba um vaqueiro roi Morreu gilou em campina Bastos em Camarazão Claudino e Milton afinal Trouxeram a mesma sina A morte negra e firina Levou mais um companheiro Morreu Bebeto e Pinheiro Que a Paraíba conhece Todo nordeste entristece Quando se acaba um vaqueiro Deus que dê a salvação Ao vaqueiro genival Bastos de Camarazal Borrego bom de morão A Bebeto um bom irmão E a Benedito Pinheiro A Bebeto um bom irmão Que o Rio Grande não esquece Todo nordeste entristece Quando se acaba um vaqueiro Por que mundo se acaba de procurar Porque o Rio Grande não esquece Eu me respondo Eu te services de Salgrime Convidor Eu te sinto Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Música